Nas últimas semanas, o preço do milho acumulou várias altas no mercado interno brasileiro, chegando em alguns dias à marca histórica de R$ 100 a saca, cenário impulsionado por vários fatores, dentre eles climáticos. Além disso, de acordo com os analistas de mercado, a sustentação nas cotações fica por conta do quadro de oferta apertada e as preocupações com perdas na safrinha do milho. No entanto, mesmo que seja bom para quem vende o grão, para a cadeia produtiva, acaba causando um desequilíbrio, como, por exemplo, a produção de leite, que já sente os impactos. Muita gente com atividade não consegue fechar mais o fluxo de caixa, infelizmente. Se nós lembrarmos que no sul do Brasil teve uma estiagem bastante forte na safra do ano passado, na principal safra, se estendeu em muitas regiões para a safrinha, aí tivemos ataques de cigarrinha e assim por diante. Então, nós temos forragens de muita má qualidade, principalmente na questão de milho, o que acaba agravando. Nós teríamos que pôr mais milho na dieta e com esses preços altíssimos do jeito que estão e a gente ainda correndo o risco de, no segundo semestre, faltar milho. Faltar, que eu falo, para algumas atividades, dentre elas o leite. O profissional explica que essa falta de milho, que poderá ser enfrentada pelo produtor no próximo semestre, deve beneficiar outros setores, mas afetar ainda mais a bacia leiteira. O setor de carnes vai ser privilegiado nesse sentido, de que está fazendo exportação, tem reserva de milho e vai garantir. E a vaca, infelizmente, fica mais a pasto, sendo de que nós temos a grande tendência do sul do Brasil, principalmente, e aqui na nossa região, no sudoeste do Paraná, noroeste do Gaúcho e oeste de Santa Catarina, que as vacas estão fechadas. Então, nós não temos a possibilidade de fazer um manejo muito mais diferente do que fristal, composto e assim por diante. E relatando de que teve a estiagem, então não se tem pasto. Seria a forma de armazenar essas comidas também, concentrar elas, para que a gente pudesse utilizar. Então, de fato, o milho é preocupante, sim. Se a safra, Mato Grosso e Paraguai, a safrinha agora furar, que não der mais chuva para frente, vai ser disputada a tapa mesmo, a questão do milho, principalmente para a vaca de leite. O médico veterinário especializado na produção de leite orienta possíveis medidas que poderão ser adotadas pelos produtores neste cenário, que deve ser ainda mais complicado. A recomendação é usar o mínimo possível de milho, tentar fechar as dietas com o mínimo possível. A gente sabe que é um alimento de difícil substituição. buscar alternativas. Por exemplo, tem as forragens de inverno, agora trigo, aveia, que poderia produzir um pouco mais de grão, mas tem que chover também. E em todo o sul aqui está... A falta de água é visível, a não ser em algumas micro-regiões que têm dado algumas chuvas. Então, está comprometido o plantio também, a gente está esperando cair essa chuva e não está acontecendo. Quem tem forragens guardadas ou tem estoque de alimentação vai passar um inverno não tão preocupante. Agora, quem precisa produzir para substituir o milho que não tem estocado, infelizmente vai ter que reduzir plantel, fazer os descartes necessários, aproveitar o preço da carne que está em alta, para que consiga passar esse momento e fazer o plantio do milho no cedo e torcer para que esse plantio ocorra, de fato, de uma maneira mais natural e que a gente consiga lá por meados de dezembro, janeiro, conseguir ter milho no estoque e aí sim começa a dar o giro novamente, principalmente a silagem.